A construção de travessias no perímetro urbano das BRs 364 e 163 nas cidades de Cuiabá e Varzé Grande e a duplicação do trecho Cuiabá-Rondonópolis foram temas da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa a pedido do presidente Eduardo Botelho em parceria com o senador Wellington Fagundes. Essas obras da travessia urbana elas estavam previstas para o ano que vem. A da BR, a chegada aqui em Cuiabá de concreto, já ainda talvez a conclusão este ano. Segundo o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Walter Cassimiro Silveira o orçamento da União dispõe de recursos para execução da obra. Aproximadamente 7, 7 milhões para ser executado agora em 2018 aqui em Cuiabá. Tanto em manutenção, toda a malha de Mato Grosso tanto em manutenção como na parte de construção. E à medida que for necessitando de mais recursos para que a gente não deixe parar as obras a disposição de a gente fazer os remanejamentos necessários para que não tenha interrupção nas obras. O diretor do DENIT também falou sobre a liberação do trecho duplicado entre Cuiabá e Rondonópolis. 23 quilômetros hoje liberado em pavimento rígido e você libera o trecho hoje de 23 quilômetros e interrompe o outro lado para que faça a restauração do pavimento já existente. Já o contorno norte de Cuiabá ligando o Distrito Industrial à região norte do estado criando uma rota alternativa para o transporte será o trecho licitado nos próximos meses. É um projeto de 500 milhões de reais, 52 quilômetros 100% quatro pistas em concreto pavimento rígido ligando ali o Distrito Industrial até a saída para a Sinop. Além de garantir rotas viáveis e seguras para o transporte de passageiros e o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso outros motivos preocupam o presidente da Assembleia de Mato Grosso. Eduardo Botelho ponderou que é preciso um programa de capacitação e linhas de crédito para comerciantes que ficam ao longo da rodovia. O objetivo é fazer do pequeno e do médio comerciante empreendedor. É motivado muito pelas pessoas que vivem a margem da BR e que vão ser grandemente afetadas com a duplicação a duplicação beneficia o transporte mas por um lado cria problema com as pessoas que vivem do comércio nas margens das estradas. Então nós temos que discutir isso que são pessoas que estão ali há 30, 40 anos e não podem ser hoje alisadas economicamente pela duplicação da rodovia. Nós temos o caso, por exemplo, do Jangada que é o projeto para mudar da cidade ali tem inúmeras pessoas que convivem do comércio do Pastelho, do Garapa e que vai ser também afetado. Nós temos que achar uma solução para a inclusão dessas pessoas nesse desenvolvimento e nessa duplicação. Esse é o objetivo dos grandes objetivos. Participaram da audiência deputados estaduais, federais, prefeitos e lideranças de toda a região.